Eu não quero mais saber, não quero mais saber de ti Enquanto o mundo existir, nem sequer vou ligar pra ti, baby Eu não quero ouvir a tua voz, muito menos pensar em nós Até já me sinto bem, me sinto bem contigo longe Eu não quero mais saber, não quero mais saber de ti Enquanto o mundo existir, nem sequer vou ligar pra ti, baby Eu não quero ouvir a tua voz, muito menos pensar em nós Assim já me sinto bem, me sinto bem contigo longe Queda do palanganzada, pensa que isso nunca vai acabar Você já acabou a mim, mosa, esse tominho um dia vai acabar Queda do palanganzada, pensa que isso nunca vai acabar Você já acabou a mim, mosa, esse tominho um dia vai acabar Dostava com a cabeça quando achava que tu me amava Tento recordar os bons momentos, mas não consigo lembrar de nada Eu conheço a tua vaidade, tô visto agora em vaidade E se quem fala a verdade, diz quem fala a tua verdade Fica contigo, foi um deserto, ainda bem que de ti desistei Eu te amei já várias vezes, que até estraguei, depois consertei Tu estragaste já várias vezes, que até chorei, depois consertei Eu te amei já várias vezes, que até contei, depois me cansei Eu não quero mais saber, não quero mais saber de ti, baby Enquanto o mundo existir, nem sequer vou ligar pra ti, baby Eu não quero mais pra tua voz, muito menos pensar em nós Assim já me sinto bem, me sinto bem contigo longe Queda do palanganzada, pensa que isso nunca vai acabar Você já acabou a mim, mosa, esse tominho um dia vai acabar Queda do palanganzada, pensa que isso nunca vai acabar Você já acabou a mim, mosa, esse tominho um dia vai acabar O que parece é pelo que ouvia, tu já não és o que parecia Às vezes tento te olhar, mas só te vejo em fotografia Aquilo é fantasia, estragaste em nossa harmonia Vou te apagar da memória, pra me escrever outra história Eu só gosto de treinar, namorar não vale a pena Até que ele é pequena, rabola tipo sereia Mas só gosta de festa, fuma bula em todas as cestas E a mãe dela detesta, quando ela é sozinha em cesta Eu não quero mais saber, não quero mais saber de ti, baby Enquanto o mundo insistir, nisso que eu vou ligar pra ti, baby Eu não quero ver tua voz, muito menos pensar em nós Assim já me sinto bem, me sinto bem contigo longe Queda do palanganzada, pensa que isso nunca vai acabar Você já acabou a mim, mosa, esse tominho um dia vai acabar Queda do palanganzada, pensa que isso nunca vai acabar Você já acabou a mim, mosa, esse tominho um dia vai acabar 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 Queda do palanganzada, pensa que isso nunca vai acabar Você já que eu vou em mosa, esse tominho um dia vai acabar Queda tudo com a lãnzada, pensa que isso nunca vai acabar Você acha que eu vou mesmo, você se tome, um dia vai acabar Um dia vai acabar Um dia vai acabar Pode escrever